Olá família como vocês estão sejam todos mais uma vez bem-vindos a um vídeo aqui no canal para quem não me conhece o nome é Neyce Uambo e sou estudante de medicina em Cuba e que lhes doi a bem-venida a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês porque que eu vi estudar aqui em Cuba ou como é que eu parei aqui em Cuba eu vou contar desde o princípio quando eu terminei ensino médio e um pouquinho da minha história de porque quer estudar medicina e depois como é que eu terminei aqui em Cuba assim para ter um pouquinho mais de conteúdo então eu terminei o ensino médio em 2018 mas eu decidi que ia estudar medicina em 2016 no início de 2016 quando eu entrei no ensino médio eu já sabia que eu não ia acho que eu queria estudar medicina tipo já faz tempo não foi em 2016 já faz tempo mas não era como uma certeza era como algo que ia vou estudar medicina na minha cabeça tava eu vou estudar arquitetura antes disso era porque foi o que eu cresci eu cresci não vai estudar arquitetura como o marido da Tóxara vai estudar arquitetura então na minha cabeça de criança tava aquilo de arquitetura arquitetura mas quando eu fui crescendo eu fui dando conta que isso não tinha nada a ver comigo e em 2016 foi quando eu tive coragem de falar no meu pai que eu quero estudar medicina eu pensei que ele ia falar não você vai estudar arquitetura não sei o que não sei o que mas não ele ficou bem feliz me apoiou foi até eu pensei por que que eu não falei antes por que que eu só decidi falar agora então eu entrei no ensino médio fiz o curso de ciências físicas e biológicas e me graduei em 2018 sempre quis estudar fora de Angola isso é um fato que eu não pensava que ia ser realidade mas graças a Deus aconteceu eu sempre quis estudar fora de Angola só não sabia para qual país eu iria mas eu sempre quis estudar em um país estrangeiro não em Angola Cristo fazer faculdade aí então chegando em 2018 terminei ia chegar a altura dia da preparação escolher a universidade fiz a minha inscrição na Universidade de Medicina no Ambo fiz também em Benguela só que como eu não podia ou seja como as provas eram no mesmo dia eu tive que escolher algum sítio onde fazer a prova e como eu não queria estudar em Benguela queria estudar a prova no Ambo disse não para eu fazer a prova no Ambo fui na universidade é como se chama na faculdade de José Eduardo dos Santos sim que tá no Ambo me inscrevi tanto na faculdade de Medicina faculdade de agronomia agronomia não tem nada a ver comigo mas é aquilo de que se eu não entra aí talvez vou estudar aí para não ficar parada para não ficar um ano assim sem fazer nada depois tentar o outro ano não entrar e depois você acaba por não fazer nada na vida então eu tentei nas duas só que outro problema mais a prova de agronomia era no mesmo dia que a prova de medicina então eu vou fazer a prova de medicina na José Eduardo dos Santos o que aconteceu foi que eu não passei na prova a média que as pessoas estavam a pedir era pelo menos 10 eu tive 8,5 e bom antes de ser resultado da prova eu já falei resultado aqui é de ser resultado da prova eu fui para a África do Sul ver se eu podia estudar lá o problema é que chegaram na África do Sul estrangeiro não podia fazer medicina e aí eu não podia fazer medicina eu fiquei bem triste e me pediram para escolher um curso porque nós sempre falamos na minha família tem essa de que sempre falamos que só porque você não consegue nesse curso quer dizer que não 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 na minha família sempre falamos na vida nem sempre você vai fazer aquilo que você quer na vida nem tudo que você quer é o que vai te chegar às vezes você tem que ver outras opções e eu acredito também muito nisso porque às vezes você trata só de que eu quero ser isso e se você não consegue ser isso o que que vai te fazer qual é a outra alternativa então tava aquilo mas eu lembro que eu fiquei bem triste tanto que eu não tava consegui rir não tava consegui disfarçar meu pai deu conta vou deixar aqui algumas fotos para vocês verem fiquei bem triste foi acho que eu fiz a questão da Monash Monash University em Joanesburgo fiquei bem triste porque porque os cursos estavam lá não tinham nada a ver comigo o único que que talvez eu podia fazer a psicologia mas eu não gosto de psicologia então não era nem sequer no top 5 dos cursos que eu ia querer fazer na vida tava aí e bom eu apliquei no curso de engenharia elétrica depois bem triste da vida voltei para Angola depois é que saiu o resultado da faculdade de fazer um âmbulo eu tirei 8,5 e para mim a sorte foi que acho que já foi muita coisa na minha vida primeiro foi que como a maior parte das pessoas desaprovaram não aprovaram aqui com baixar um desaprovar a maior parte das pessoas não aprovaram acho que são mais cinco ou seis sete pessoas haviam aprovado então eles não estavam a chamar aqueles que tiraram uma nota aproximada para repetir o exame só que que aconteceu foi que na semana que estava para ir para o âmbulo para repetir o exame de medicina porque eu tive 8,5 eles estavam a pedir 10 e faltava lugares para preencher as vagas eu fui e é na semana que era para eu ir no âmbulo para repetir a prova veio a oportunidade de vir para Cuba era um que já tava assim já tinha um contato e seria muito mais fácil que eu não tinha que fazer a prova de admissão basta ter o dinheiro para pagar basta ter o visto e tudo e aí quando me falaram queres ir para Cuba eu fiquei tipo se vou estudar medicina e na semana sim não pensei duas vezes não pensei realmente duas vezes eu disse sim vou e na mesma semana tratamos tentamos tratar os documentos não conseguimos todos eu tive que deixar mesmo seis meus documentos simplesmente com as cópias porque tinha que autenticar tinha que não sei que tinha que reconhecer no sítio tal depois é tudo na capital e eu não conheço bem Luanda aí nos perdemos um um pouco depois tem engarrafamento então até no dia que eu fui eu fui numa sexta-feira 23 de fevereiro não tinha conseguido todos os documentos mas como eu sabia que acho da medicina e é isso que eu sempre quis é isso que eu quero para minha vida não tem mais outra coisa de seu avô independentemente de de como é Cuba na verdade que eu não sabia nada de Cuba então só falei vou eu não sabia das condições mais daqui eu não sabia nada nada mesmo nada tanto que eu quando arrumei minha mala eu fui com uma mala grande assim pequena média e uma mala pequenininha que ela saia de mão porque eu não sabia nada eu não levei comida eu não levei roupa suficiente eu não levei quase nada simplesmente vim pensei que aqui para que as coisas estão bem então não preciso trazer comida não preciso trazer não preciso trazer quase nada porque aqui também eu pensei não é um país deve ter loja e depois dos africanos temos aquilo na cabeça de que é para um país na América e quando estamos em Cuba porque às vezes quando nós falamos aqui em Cuba não tem olha aqui em Cuba não tem isso aqui em Angola vamos falar que pelo menos estás fora pelo menos estás na América pelo menos não estás em Angola então aquilo que eu pensei é América então eu vou vou ficar aqui em Cuba fui sem nada arrumei minha mala meti roupa até tipo meti roupas assim de calor do verão né e meti também roupas bem pesadas porque eu só fui não sabia nada de Cuba outra coisa que eu lembro que tem investigado é terremoto em Cuba tsunami em Cuba só isso o resto eu não pesquisei então foi isso se eu me arrependo de ter vindo aqui em Cuba primeiro que eu não sabia nada de Cuba então não sabia muito sobre os outros países também então no princípio talvez tipo no princípio Cuba tava bom não tinha para mim tava bom né porque não era não tava como 2020 2021 2022 que as coisas são difíceis de encontrar e tudo tem cola já existia as famosas colas mas agora é tudo exagerado é tudo tudo ao doble e ao triple então eu já ouvi momentos que eu falei ah talvez deve ter pensado bem ou esperar outro ano para repetir a prova de medicina em Angola não sei quem mas hoje eu digo que eu não me arrependo de estar aqui Cuba me mudou muito me fez crescer aqui faz muito calor e conheci pessoas coisas bem interessantes e eu sei que Deus queria que eu tivesse aqui por alguma razão que eu andava muito perdida em muito sei lá só Deus e aqui eu conheci pessoas que me endereitaram me ajudaram a seguir a continuar a lutar naquilo que é o caminho de Deus e a hoje eu encaro tipo e para passar por isso isso não é o fim do mundo não é algo que vai me matar ainda posso aguentar se os outros estão aqui não aguentando também posso e é isso vai ser mais ou menos a história de como vim parar aqui em Cuba espero não temos enrolado que vocês tenham entendido e que vocês possam gostar desse vídeo deixar muitos likes se inscrever no canal vou passar a fazer assim vídeos mais ou menos até 15 minutos é porque nem todos assistem os vídeos até o final a maior parte mesmo não assiste aí muitos assistem 2 5 minutos por você que agora tá gravando vídeos assim curtos e é isso é pessoal se inscrevam no canal deixem aí nos comentários o que vocês querem saber tanto de Angola tanto de Cuba tanto de mim o que vocês quiserem e é é isso esse é o nosso vídeo de hoje até o próximo vídeo